Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, eu vou explicar um dos métodos mais interessantes que existe na musculação, que é o método Drop Set, que é caracterizado por um número X de repetições iniciais e sem intervalo, apenas o suficiente para que haja uma redução de peso entre 20% e 40% do mesmo para, então, realizar uma nova série e atingir a falha ou a interrupção voluntária. O Drop Set permite você trabalhar das duas maneiras, sem falha e com falha. Ainda, o método Drop Set pode ser usado com qualquer número de repetições, isso depende do objetivo do aluno e da prescrição do professor, e executado preferencialmente em aparelhos visando a segurança do aluno. Então, o Drop Set é um método bastante aplicável, bastante flexível e por isso que recebe muita atenção da literatura. Importante falar que deve ser executado preferencialmente em aparelhos, mas caso seja possível dar segurança ao praticante, o método pode ser executado sem problema nenhum, com pesos livres. A literatura aponta, pessoal, que o método Drop Set deve ser executado por indivíduos que já têm alguma experiência na musculação. Alguns autores vão dizer em torno de seis meses, outros um pouquinho menos, só que o interessante do método Drop Set é que você pode adaptar o volume e a intensidade de acordo com o nível. Só que lembrem-se que o método Drop Set sempre tem a redução da intensidade, então o segredo estará no volume de trabalho a ser executado. Eu resumi para vocês aqui três formas de execução do Drop Set. Reduzir o volume e a intensidade, número de repetições e o peso do exercício. Reduzir a intensidade e aumentar o volume. Reduzir o peso e aumentar o número de repetições. E uma estratégia bem interessante para indivíduos avançados, que é controlar apenas a intensidade e realizar o máximo de volume possível. Então veja o porquê que o método Drop Set recebe tanta atenção da literatura, porque ele é um método que permite você variar esse volume de trabalho a ser executado, adaptando a realidade do praticante. Vamos ver isso na prática, então? Lembrando, pessoal, que eu trago sempre um exercício aqui para exemplificar e também trabalhando com a premissa que existe a prescrição do professor. Então eu trago o número de repetições, o peso do exercício, para que você que está assistindo o vídeo entenda bem como funcionam as técnicas de treinamento para depois colocar em prática. Vamos pensar, então, naquela primeira maneira de executar o Drop Set. Então eu coloquei aqui um indivíduo para executar a remada, exercício de remada, num aparelho seguro, em que eu prescrevi a execução de 12 repetições com 60 kg. Quando o indivíduo terminar as 12 repetições sem intervalo, apenas o suficiente para trocar o peso, vai ter uma redução entre 20% e 40% do peso. Então haverá uma redução de 25% do peso, para facilitar a matemática. O novo peso a ser executado será 45 kg. E agora ele vai fazer 10 repetições. Terminou 10 repetições, de novo, sem intervalo, retira em torno de 22% do peso, em torno de 10 kg. E executa 8 repetições com 35 kg e fecha a série. Acabou 8 repetições, ele vai para o intervalo também prescrito pelo professor. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, quanto tempo o professor prescreveu. Então, nesse caso, perceba que há a redução da intensidade, que é padrão do método drop set, entre 20% e 40%, e também a redução do volume, que é aqui representado pelo número de repetições. Esse modelo de drop set, reduzindo o número de repetições, volume, e reduzindo o peso, que é padrão, que é a intensidade, é muito interessante para você prescrever para indivíduos que já têm uma certa experiência com exercício físico, ainda não está muito bem familiarizado com técnicas de intensificação, e que você quer, aos poucos, dar volume de trabalho para ele executar, para que no futuro você possa colocar as técnicas realmente mais intensificadoras ainda. Fazendo essa estratégia, você permite uma adaptação muito interessante bioenergética também. À medida que ele vai diminuindo o número de repetições, ele tem uma capacidade melhor de executar o trabalho, principalmente em indivíduos que não têm tanta experiência ainda com exercício, apenas uma experiência prévia. Agora, esse modelinho aqui de drop set, exemplificado rosca na polia, formato de martelo, por exemplo, da seguinte maneira, 6 repetições com 40 kg. Terminou 6 repetições, sem intervalo, retira 25% do peso, que vai para um peso de 30 kg. E aí, nesse caso, agora ele aumenta o número de repetições. Prescrevi aqui 10 repetições. Acabou, sem intervalo, retira em torno de 22% para bater a matemática. Vamos lá para 20 kg e o praticante faz 14 repetições. Agora, esse modelo aqui, eu tenho a redução da intensidade, mais uma vez padrão do método, só que agora eu tenho o aumento do volume de trabalho a ser executado. Repare, 6 repetições, 10 repetições, 14 repetições. Esse modelo de drop set é um modelo que nasceu na literatura nas décadas anteriores, onde se tem o aumento do volume, o número de repetições e a redução do peso. Essa prescrição de drop set é interessante para você colocar para indivíduos que já têm uma experiência com treinamento, já passou por algumas técnicas de intensificação, inclusive a da tela anterior, e que agora você quer fazer com que o indivíduo tenha a capacidade de sustentar um pouco mais o trabalho a ser realizado pelo volume. É muito bacana você fazer isso com esse nível de praticante, beleza? Nessa tela aqui eu mostro para vocês um exemplo bem interessante de como você pode trabalhar o método drop set com a premissa de falha. Escolhi aqui o exercício de leg press, horizontal, com bateria de peso, para ficar bem interessante para poder controlar o peso a ser executado. Então, nessa proposta aqui, não se tem um número determinado de repetições a ser executado. Eu posso trabalhar aqui já com o máximo de repetições possíveis, logo no início. Então, eu oriento o aluno a fazer o máximo de repetições possíveis com um determinado peso. Coloquei aqui 70 kg. Ao final desse número de repetições, que eu não sei quanto vai ser, o indivíduo retira 30% do peso. Vamos lá então para em torno de 50 kg. E mais uma vez, o indivíduo executa o máximo de repetições possível até atingir a sua falha. Acabou, sem intervalo, retira 30% do peso. Veja que continua entre 20 e 40. E mais uma vez até a falha, com 35 kg agora para encerrar. Quando eu executo essa estratégia, que é muito interessante para indivíduos avançados, que continua com a redução da intensidade, mas agora eu tento fazer o meu aluno executar a máxima capacidade de realização de trabalho pelo volume. Olha só que bacana, que interessante essa estratégia para você colocar com indivíduos que já têm um bom nível de treinamento. Um ano, um ano e meio, dois anos para frente. Note a diferença que tem entre os três modelinhos apresentados para vocês nessa aula. Importante falar também, pessoal, que a literatura sugere que o Dropset seja executado mais uma ou duas vezes, totalizando três séries por exercício. E que você selecione muito bem os exercícios que você vai prescrever para o seu aluno para executar o Dropset. Geralmente, nós não fazemos o treino todo. Em método Dropset, nós selecionamos alguns exercícios, dependendo do nível do praticante. e escolhendo a melhor estratégia para aquele aluno naquele momento, seja com a redução da intensidade e do volume, seja da redução da intensidade e o aumento do volume, ou da redução da intensidade e o desconhecimento do volume realizado, principalmente quando eu falo em indivíduos avançados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.